No capítulo anterior, eu já sei quem é a sua amante. E amanhã, o disfarce e o autocontrole foram cancelados. Luciana, por favor, não desliga. Eu tenho que pagar por esse erro o resto da minha vida. Que erro? Eu já falei pra você, se alguma coisa acontecer com o bebê, a culpa é sua, sua e da doméstica. Chega, Clara! Eu não me suporto, Clara! Últimas semanas de... Para onde você vai? Espera! Clara, Clara, espera! Um refúgio para o amor. Um refúgio para o amor.